Oi e aí E aí E aí E aí e tarde pessoal estamos chegando aqui com o programa com o programa olha com o canal do do Gore e com o Televir e Zé mei sócio com negócio e nós estamos aqui trazendo para vocês mas eu ia trazer uma moda mais um tema do canal mas eu pedi emprestado a viola de um compadre meu e ele não emprestou a viola para mim e ele falou que eu sou eu não sou muito descuidadoso que eu não cuido bem das coisas eu falei olha compadre eu só vou trocar uma moda ali no canal de Gore e com o Televir depois de amor para o senhor ele falou olha eu emprestei a sanfona para você fazer um outro vídeo eu nunca mais vi ela emprestei um violão para você se sumiu com o violão e nunca mais voltou com ele é perigoso eu emprestar um triângulo se você comer ele não me devolver eu não empresto mais nada para você eu falei aí compadre o senhor tá certo mas o senhor não tem aí mesmo um violão para emprestar ele falou aí eu tenho violão mas eu não tenho para te emprestar sabe é porque a pessoa tem esse costume né você não tem aí RR para me emprestar falou assim eu tenho RR mas não é para te emprestar para me usar né a pessoa em vez de chegar aí perguntar diferente claro eu tô precisando de RR comprar emprestado você me empresta RR aí a pessoa talvez empresta e talvez não empresta mas você não tem ideia para me emprestar eu tenho ideia mas não é para te emprestar certo então como nós não conseguimos aí é coisar com o violão com a sanfona com qualquer coisa para fazer com a moda eu pedi o celular do Gore emprestado né o celular dele daqui eu vou ler as coisas que eu escrevi depois quando nós fizemos uma moda nós voltamos aqui no canal para coisar para vocês e lembrando que essa seria a moda do ano de de dois mil e vinte nós já fiz dois mil e dezoito dois mil e dezenove estamos aqui com dois mil e vinte e ele como é que é que ele falou mesmo para mim agradecer os seis para dos likes duas quem vem visitar o canal de Gore e também você continuar vindo não desanima não ele tá desanimando mas você não pode desanimar se desanimar a coisa fica fedida tá certo seria uma moda mas como eu não trouxe eu parei o negócio para tocar para vocês ver eu vou só descramar e eu descramando vocês vai saber o que tá significando certo e não vai ter muita conversa assim que eu acabar que eu fizer a última palavra que nem aqui nós já fecha o vídeo e você já fica tudo coisado certo eu deixo olhar ali para a minha panela tá certa a panela tá ali no fogo a panela eu pedi para a mulher olhar mas a mulher saiu e não sei para onde que ela foi deve ter na casa da comadre quando é que as duas pega pros e a coisa fica feia então vamos lá eu escrevi aqui o que era para ser essa moda mas não vai dar certo de cantar por causa do do parei né você viu que eu cantei mais duas aí as duas ficou boa o pessoal então é gostar pedir para tocar nas rádios mas ele falar que né como eu sou uma pessoa muito coisada foi vai coisar a nossa rádio então não vai dar certo então como que o o gore eu tô falando o teu livreiro que o teu livreiro que gerencia essa conversa minha com o gore certo então se eu esquecer e não falar agora falar até o livreiro vocês me perdoa tá certo e ele falou assim olha você não pode demorar muito que o vídeo tem que cair com seis minutos tá certo então vamos porque interessa é é mais ou menos assim as estrofes eu falo aí qualquer dia eu volto no aí canta é tá certo toda vez que uma pessoa vem ver os vídeos do canal ela sempre deixa like pois nós é muito legal certo então você não deixou você já deixa o seu like aí tá e tem outra outra coisa que tem quatro pedaço aqui tem gente que não se inscreve mas não vai reclamar só que quando tiver vídeo novo os youtube não vai te notificar tá certo então você presta atenção que quando você se inscrever se ativar os negócios aí para quando tiver outro vídeo de teoliver ou de gore você vai saber e vai vir aqui assistir ou não vai vir né porque ela avisa você falou aí tem vídeo novo falou opa então vamos desviar não vamos lá que tem vídeo novo vai ter coisa nós só quer agradecer por você aqui chegar agora você desce um pouco e vai lá embaixo comentar tá certo você comenta lá embaixo se você gostou do vídeo se você não gostou eu pedi para ele para participar mais aqui mas ele fala não dá certo se é perigoso você ofuscar minha presença então vocês deixam o comentário para saber se vai o comentário não vai ofuscar a presença dele aqui no canal e para acabar opa eu não sei muito mexer com o celular mas nós estamos dando certo aqui para ser mais um sucesso das moda popular só tá faltando uma coisa é o se compartilhar você compartilha o vídeo todo mundo fica feliz principalmente eu que vou aparecer para os pessoal que coisa com as moda e assim que eu arrumar um violão a a sanfona um triângulo nós volta aqui para cantar essa moda para vocês e a panela está ali já quase fervendo então nós vamos embora então sem segue aí o que foi dito na música faz os negócios e depois nós conversa mais tá bom gente é um ano de estamos tendo um são João mas por causa da pandemia não tá podendo coisar então quem sabe o ano que vem nas coisas obrigado até a próxima vocês fica com Deus e e deixa os comentários se vocês quer que eu vou tá bom fica com Deus e até a próxima gente e aí